E aí pessoal, boa tarde Tô indo aqui Na outra localização Pra fazer o O açude Esse vai ser feito Do zero, a gente vai dar o começo Com a pá carregadeira E Depois vai vir o trator de esteiro Pra continuar Na parte da manhã Vim deixar a máquina aqui, já no local Que é um pouco longe Da onde ela tava ontem Da 4km Aí eu Vou estar mostrando aqui pra vocês O início aqui do serviço Do açude Bom pessoal, eu tô chegando aqui Na Na localidade Onde a máquina se encontra O serviço do açude Já tô perto Aqui de chegar Vou mostrar pra vocês A gente fez aí o Como é feito O trabalho aqui Do Essa parede do açude Da escavação também Esse açude É É É um riacho Que passa aqui E vai pra outro açude Que a gente já fez Só que lá O açude Também é Pequeno, né E não tá Não tá segurando A água, né Quando a água vai E já começa a sangrar E a gente vai fazer A gente vai fazer esse outro açude Que eu fiz Que eu fiz Pela manhã, né Eu vim deixar a máquina aqui E dei um início aqui Pra ver se não tinha muita pedra, né Vamos forçar tanta máquina Aqui É É o riacho Desce pra lá E vem daqui E desce pra lá Aí aqui a gente já tá Já Fez essa berna Essa parede Sinistro de parede E eu vou continuar Fazendo Até mais ou menos ali Fazer até onde é Aqui Eu vou fazer essa limpeza Desse outro lado Do riacho É Mas primeiro eu vou Tá escavando Essa parte aqui, né Mais um pouco Depois eu Começo Fazer a limpeza Nesse outro lado Aqui Vou Vou tentar mostrar aqui Pra vocês É Da parte Vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?